No Maracanã, Marcelo saiu driblando e tocou de calcanhar para Petkovic, que enganou o zagueiro do Figueirense e fez o primeiro gol do Fluminense. Beto recebeu de Petkovic e chutou no travessão. Tuta pegou o rebote e completou. A bola bateu de novo no travessão e entrou. Fluminense 2, mas Figueirense 0.